Era mais um dia normal em Minecraft Irmandade. Eu tava trabalhando pra decorar minha casa e trabalhando com a minha habilidade de encantar itens pra ganhar um dinheirinho. Quando de repente o House veio falar comigo. Aparentemente o Tuguin fez uma construção gigantesca pra esconder um segredo perigoso. O único problema é que aparentemente isso pode estragar toda a Irmandade. E eu como um player que estou fazendo minha casa agora, eu não quero perder tudo que eu tenho. Então eu vou descobrir o que é isso e se for preciso eu vou acabar com isso com minhas próprias mãos. Então se você quer saber o que é isso, se inscreve e vê o vídeo até o final que tá muito bom. Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Sério, bem-vindos a mais um dia de Minecraft Irmandade 3, pânico, né? Aliás, antes de começar nosso dia, né? Deixa eu dar uma monstruária no meu look poderoso, mano. Olha que pânico e armadura inquietada que a gente fez no último vídeo, mano. Então passa lá pra... Aliás, oi? Leilão de habilidade na sexta-feira, ASS Delete. Então quer dizer que o Delete vai fazer um leilão de habilidade. É dele ou ele conseguiu de alguém? Ó, fica aí a dúvida, né? Enfim. Ativa o sininho aí e vamos falar com o Maker Treff. Bom dia! Pronto, esse foi o nosso diálogo com o Maker Treff. Ó, gente, hoje nós temos muitas coisas pra fazer maneiras e uma delas é decorar a nossa casa. Pra ser sincero, eu tenho esse casarão maneiro. Na real, eu tenho um mundo inteiro maneiro e ele não tá decorado. Sem falar que o Pedro que se quebrou o vidro, então tem um buraco na minha casa aqui com um reboco. Vamos dar um jeito nisso hoje. Futuramente, não agora... Pera, eu tenho que pegar um bloco antes de mostrar isso. Calma aí. E ó, por sinal, o povo fez a casa dele. Maneira, né? Como eu tava dizendo, futuramente, não agora, eu quero fazer uma passagem de Redstone aqui secreta pra só eu ter acesso aqui a esse andar de baixo. Por enquanto, como eu não tenho condições, vamos deixar assim numa escadinha normal, né? Se bem que agora eu posso quebrar e deixar tudo escada. Porque é o seguinte, como eu quero começar já o dia decorando a nossa casa e deixando ela bonitona, eu vou precisar de espaço, né? Por falar em espaço, olha o Zendramo fazendo espaço aqui já. Ó, dúvida, dúvida sincera. Eu sei que o Enderman não me ataca se eu usar uma cabeça de abóbora. Agora, se eu espalhar a cabeça de abóbora normal ou com lanterna no chão, o Enderman para de vir pegar os blocos. Alguém responde, não mente, por favor. Agora, vamos jogar um baú aqui e vamos levar todos os nossos itens pra cá. Da forma mais inteligente. Assim, ó. Agora eu tiro a água. Pô, e essa água foi rápida, né? Agora, a gente desce aqui, bonitaço. Fica bem aqui, clica no baú e... E tá lá, prontinho. Viu como foi rápido? Vamos tirar essas fornalizes também, né? Porque querendo ou não, né? Ninguém aqui é de ferro, né? Elas são de pedra. Não, brincadeira, brincadeira. É porque elas estão ocupando espaço mesmo, na realidade. Eu só vou deixar as tochas por enquanto, na real. Ó, e até que ia ficar bom. Coloca a cama aqui, marca o spawn e tá lá. Vou aproveitar e pegar umas terras que tá sobrando aqui. Vou tampar tudo. Pronto, bem melhor. Agora é o seguinte. Pra decoração da nossa casa ou do nosso mundo, eu escolhi uma construção maneira. Problema aqui, pra fazer aula, eu vou precisar de alguns bloquitos. A lista é essa daqui. Tá, é bastante coisa. E bom, quando eu tenho que construir muitas coisas que vai usar muitos blocos e eu tenho que anotar, eu faço assim, olha. Eu venho aqui, ó. Tiro essa printzinha bonita e mando pro opo. Pronto, agora que tá tudo devidamente anotado na conversa com o nosso amigo, entra a segunda parte desse plano, coletar esses recursos. E sabe, coletar recursos pra decorar sua casa no Minecraft é muito legal. Só que o que é mais legal ainda é você se inscrever e deixar um gostei pra fazer parte da irmandade. Então aproveita aí, né? E minha coleta de recursos tava indo totalmente normal até que isso aconteceu. Mano, olha o teletinho ali. Ô, irmão Drongo. O que você quer? Ó, tem uma flecha atrás do Céu Larapio. O quê? Passou uma flecha atrás de ti. Oxi, foi o Knight. O Knight tá ali. Sério? Tá, não, pera, vem pra cá, vem pra cá. Depois, depois você briga, vem pra cá. Ué, eu olhei pra trás, o Knight tava olhando pra mim, será que não foi não? Ah, às vezes foi, mas às vezes não foi também, né? Olha, eu queria falar um negócio com você, vai. O quê? Abre o jogo, pode falar. Tá me espionando enquanto tu pegava argila aqui? Não, um passarinho me contou, ele falou que você conhece um cara que encanta itens. Quem que te falou isso? Cinco diamantes. Fica sem item encantado. Tchau, Delet, tchau, vai embora. Não, foi o Harz, foi o Harz, ele falou pra mim. O Harz? É. Tá, e aí, o que tem a ver com isso? Ah, eu queria emprestar minha pá pra você, aí você manda lá pra um amigo seu cantar pra mim, como faz? Sua pá? É, não, pera, eu também queria, eu vou aproveitar, eu vou te dar tudo, né? Que eu preciso que... Tá, você quer esses três itens aqui, né? Ó, o encantamento que vai vir, ele vai encantar na mesa de encantamento, então não é garantido não, cara. Você vai ter que dar seus pulos aí. Pera, mas com quantos XP que isso aí vai ser encantado? É com a bancada básica, ele não tem os livros, ele não fez ainda. Eita, não, tá, é melhor do que nada. É muito caro isso aí, LG? Não, dois diamantes. Meu Deus do céu, cara, vocês estão me empobrecendo, LG. Ó, ele me falou que ele curte os itens diferenciados, se tu quiser arranjar esse tridente aí. Não, não, esse tridente que tem muito trabalho pra conseguir, ó. Acho que eu vou dar, eu vou dar a esperada que eu acho que eu posso usar ele pra farmar alguma coisa mais pra frente. Tá bom, beleza. Então faz o seguinte, ó, dá cabo nesse zumbi aí que eu vou lá falar com ele, tá bom? É, eu te entrego na sua casa, pode ser? Você sabe onde eu moro? Não. É ali no porto, ali, ó, vai no portinho. Tá, tá, pra que lado quer fazer um favor? É aqui, ó, chega aí, vem cá. Mano, a gente tá no meio da floresta, velho, que doideira isso aqui. Ele me deixou minha floresta, cadê, é pra lá, assim, ó, depois da pedra? Tá, tá, tá vendo aquele pico daquela montanha lá, ó? Sei. É pra lá, ó. Não, beleza, então. Momo, tralha. Não demora não, LG, pede pra ele encantar logo lá, tá? Que eu preciso, preciso falar com o Raul lá. O que que é esse negócio aqui? O quê? Ó, uma garfada, vou te dar uma garfada, velho. Ok, eu vim pra casa já pra encantar o item do Delete. Por causa que eu precisava esquentar essas argilas. Porque como vocês viram, um dos itens da nossa lista era o vaso. Então essa argila já vai adiantar esse processo. Na real, essas flores aqui também. E o andesito. O diamante é lucro. Já que eu tô aqui, vamos aproveitar e encantar essa ferramenta do Delete aqui. Como ele trocou a pá primeiro, eu acredito que a pá, ele queira muita eficiência, né? Então vamos pegar a eficiência na pá e durabilidade. Na picareta eficiência pra ajudar ele. Nossa, tem eficiência tudo aqui, ó. Acho que ele vai gostar. Só que eu não vou entregar agora não. Então eu vou enrolar um pouquinho pra ele não suspeitar que eu que sou a pessoa desses itens. Na real, enquanto isso, eu posso fazer outros itens aqui. Ih, não posso não. Ó, na construção vai utilizar duas bancadinhas de trabalho. E umas outras coisas que eu posso conseguir na praia. Como vidro azul pra reparar aquele erro que a gente teve, né? Então quer saber, na real, vamos encontrar o Delete já. Porque eu sei que se ele tá com uma palha, vai pro deserto. E eu falo pra ele me trazer umas portareias, tá bom, né? Ah, acho que é uma boa. Então vamos na casa dele e vamos torcer pra que ele esteja lá. Ih, ó o portal do Nether. Ó, depois eu vou lá, mano. Eu posso pegar aquelas pedras luminosas que a gente precisava. É, eu vou, eu vou pro Nether. Até porque eu não sei se o Nether tem dono, né? E não tem nenhuma placa lá avisando. Mas é do Delete subterrânea. Não. Ô, 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 Delete. Que, que é isso? Embaixão de homicílio? Eu vim te procurado, eu achei um cabinho de mineração. E quando eu cavei, eu caí num buraco que tava na sua casa. Oxe, sério? Ah, eu cheguei mineração na sua casa. Ó, posso usar o portal do Nether? Ah, pode, por que não? Eu nem sei onde que ele sai, na verdade. Ah, não, é coisa rápida. Se eu quero pegar umas pedras luminosas. Ó, meu amigo conseguiu fazer uma coisa maneira com seus itens. Eu falei pra ele, ó, o Delete dropou a pá primeiro. Então eu acho que ele quer eficiência, né? E ele conseguiu não só na pá, mas como em tudo. Sério? Aham, deixa eu ver. Quantos? Eficiência 5? Deixa eu ver. Não, calma lá, né? Eficiência 1 em tudo, mas ele conseguiu. Ah, é verdade. É por causa que é level baixo, né? Mas tá bom, Alixê. Melhor do que nada, velho. Pelo menos agora eu já tenho uns encantados. Pois é, da outra vez que eu tive que levar pra ele cantando do house, ele fez eu pagar as lápis azul, mas dessa vez ele nem cobrou. Foi, foi de boas. Ah, que eu gostei dele. Depois você me apresenta ele aí, velho, que eu preciso cantar. Às vezes eu posso revelar quem é ele, por causa que ele falou. Ele contou pra mim no segredo, tá ligado? Ah, meu Deus do céu, LG. Tá, só uma coisa. Você pegou essa pá pra ir pro deserto, né? Sim. Você consegue me trazer um pack de areia? É que meio que minha casa é de vidro e o Pedro que quebrou minha casa. Tá, eu trago pra você. Obrigado, é um diamante. Pô, e aí, mano, qual é, qual é? Eu te trouxe contato pra encantar o item. Eu podia falar que não ia passar. Pensa nessa. Não, eu trago uns meio pack de areia, mas só meio pack de areia, hein? Que eu não sou burro. Tá justo, valeu, eu vou lá pro seu Neto. Tá, valeu. Obrigado, obrigado. Eu tô numa dúvida real se a gente tá conseguindo esconder bem a nossa profissão. Eu tô numa mescla de alguns momentos. Eu acho que sim, alguns momentos eu acho que não. Mas por enquanto tudo certo, eu acho. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Tá bom. Quartes, eu não quero. A única coisa que eu quero daqui, na real, é a Petra Luminosa, aquela ali. Seria bom se eu tivesse uma mais acessível, porque aquela ali também é arriscada de pegar. E como eu tô com os itens meio mequetrefe, ainda não quero morrer, né? Vamos combinar. Será que o Delete era o dono do Nether e por isso ele deixou eu entrar aqui de boas? Existe alguma habilidade que é dona do Nether? Olha, honestamente, perguntas é o que não falta. O problema é essa resposta, né? Eu acho que não sobra escolha pra nós, a não ser pegar aquelas ali, olha. Meu Deus! O que foi isso? Mano do céu! Eu mitei, mano. Foi uma jogada muito épica pra sobreviver. Tá, eu acho que aquele ghast desistiu da gente. Vamos aproveitar essa brecha. Vamos pegar esses blocos e vamos sair daqui o quanto antes. Mano, e eu vou falar pra vocês, eu fiquei realmente curioso pra saber se o Delete é o dono do Nether. Comentem aí se é. Tá, vamos ver. A gente já tem 22 pedras luminosas, já é mais que o suficiente. Vamos pra casa. Quer dizer, pra casa não, né? Pra casa do Delete. Eita! Eu vim parar no portal no meio de tudo aqui. Ah, tá bom. Já é mais perto de casa mesmo, né? Agora com isso a gente já pode trocar esses bloquinhos amarelos. E com isso, mais uma parte da nossa casa vai estar concluída, mano. Que da hora. E ó, até que ficou legal com essas pedras luminosas, né? Eu mal posso esperar pra ver a noite como ficou. Eu vi que o Delete fez algumas conquistas no Minecraft. Acredito eu que ele já esteja no deserto. Então, em breve, a gente já vai ter as nossas areias pra arrumar aqui também. Ah, e os nossos vasos já esquentou. Eu tomei liberdade também e já fiz alguns itens que a gente precisava, saca só. Olha só quantos itens já tem. Que da hora. Tamo em caminho também, né? Na real. Deixa eu guardar isso aqui também, né? Aqui, ó. Tá lá. O problema é que o próximo item que eu vou precisar é ter ar. Vou precisar de linha. E como eu vou precisar de 13 teares, eu vou precisar de 26 linhas. Eu não tenho nenhuma? É, eu sabia que o teares é um problema. Então, vamos atrás de linhas e também de um pouquinho mais de madeira de carvalho. Eita, é meio dia. Vai demorar um pouquinho ainda, né? Bom, conseguimos madeira. Até estragamos o nosso machado e tivemos que fazer um novo. E agora temos as linhas. Ih, fiz mais teares do que precisava. Tá, tá, tudo bem. Teares tá feito. Alçapão também. Tronco é 28. E 110 lajes. Baú a gente tem, laje de endezito, muro. É, acho que a gente tem tudo. Posso começar até a construir. É, vamos começar na real. Vai faltar algumas coisinhas pequenas, como, por exemplo, as estantes. Mas depois eu pego elas. LG? Aqui. Oi, oi, aqui embaixo. Oi. Ai, que susto. Cadê? Pode subir aqui, pode subir aqui. Oi, oi. Entra aqui. Posso subir? Mas eu não sei se meus filhos vão acompanhar. Vou acompanhar. Que filho? Que história que é essa aí, filho? Pera subir aí, LG. Meu Deus do céu. São meus aliens. Vou ficar lá fora. Vamos lá embaixo. Peraí, você trouxe as minhas areia no disque alien? Não, não. Tá aqui no meu inventário. Porque senão, na verdade, eu não sei como que coleta as areia dele. Ah, que bonitinho. Olha pra mim aqui, filho. Olha pra quem que eles estão indo embora. Aqui, ó. Ah, eles pegaram as areias, LG. Me dá areia aí, gente. Aqui, ó. Peguei. Meu Deus. Quantas areia ele consegue carregar? Por isso que tava demorando a coletar areia. Quanto mais eu minerava, a pá não rendia, LG. Mas chama que ele segurava uma só. No meu inventário tem 18 já. Cadê o alai? Eles ainda não rolar por aí. Eu não posso perder ele de vista, não? Eu tô aqui do meu lado. Peraí, você dá acesso. Aí. É porque tem que deixar ele segurando areia pra ele seguir eu. Ah, ô, mas peraí. Me dá mais areia aí. Peraí, quantas areia ele dropou pra você? Toma aí, toma aí. Eu te dei todas e você me manda meio pack como combinado. Meio pack? Oxe, não dropou? Toma aí. Ô, ô, ele já veio pegar. Já veio pegar. Ligeira, não, mas é muito bonitinho. Tira uma foto minha com ele. Tiro, ó, fica. Vai, deixa eu tirar a armadura pra ficar bonito. Tá, mas ele é meio arteiro. Pera, ele fechou a porta? Não, fui eu, fui eu. Tá, vai, vai, vai. X. Tá legal. Não, 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 não. Ele começou correndo. Tem que sair uma foto, tem que sair uma foto. Aqui, 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 ó. Pera, vai de novo, vai de novo. Tô tentando, tô tentando. Aqui já não dá mais. Aqui, o outro, o outro aqui, ó. Pronto. Aê, foi. Foi. Aê. Meu Deus. Depois de dar a minha tentativa. Faz o que, Nath, me manda essa foto aqui, lá no Discord da Irmandade, pra eu e todo mundo ver, beleza? Ah, vou mandar lá, mano. Os inscritos vão adorar. Não, vai ser pânico. Eu também vou adorar. Enfim, Nath, obrigado pelas areias. Agora eu vou... Pega mais um pack aí. Obrigado, mano. Agora eu vou... Quase, hein? Valeu. Mano, que da hora esses alais do Delete, né? Bom, eu já comecei a construir a casa, como vocês viram, e obviamente eu não vou conseguir concluir ela, porque faltam muitas coisas. O mais legal é que quando eu acabei de construir ela, eu já tive uma visita nova, o House. Olha, eu vou falar que eu gostei do resultado. Eu não vou mentir. Falta algumas coisas, como três camas roxias aqui, e também tudo que tá essas madeiras e essas tábuas aqui, é porque tem que colocar esse livro, mas eu ainda não tenho, né? Queria agradecer também ao Dona Epic, ele que me ajudou com a build, tá? Bom, de qualquer forma, ficou bem legal. Eu tenho uma escada ou um pulo que é uma descida rápida, tenho baús, tenho tudo que eu preciso, só falta umas estantes, e obviamente vai ter vários carpetes sujos aqui pra agregar ao cenário. Eu tenho até os correntes, eu tenho 31. Eu tinha 32, mas eu gastei um. O problema, olha lá, olha o que eu gastei lá. O problema é que eu não tenho a lua, como eu gastei minhas linhas, agora eu não tenho. De qualquer forma, eu já posso pegar meus itens e levar aqui pra cima, né? Isso é uma parte boa. Cadê os meus itens? Aqui, ó. Bom, vamos subir aqui, né? E agora que a gente está com o inventário pro outro, a gente pode arrumar mais umas coisinhas. Mas antes, o House falou que queria falar comigo, então vamos esperar ele aqui. Mano, esse House é um make it, né? Marca as coisas e não aparece, né? Cadê o Harris, mano? Oxê. Harris! O Harris, eu tô te ouvindo, mas eu não tô te vendo, Harris. Cadê você? Calma aí, eu tô invisível? Oxê, eu tô aqui, cara. Acho que bugou o House, não tô te vendo não, cara. Cadê você? Tá me trolando? Não, não tô te vendo. Tá me trolando? Eu tô olhando pra você? Ah, você falou sério, eu tô olhando pra você, cara, eu tô te vendo, tá acontecendo alguma coisa aqui? Cadê você? É, LG, para de me trolar, LG, para de me trolar. Tá, 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 fala, fala o que você quer, fala o que você quer. Fala, fala. Cara, eu percebi, cara, que tu e o Apu já saíram da ilha. Eu queria perguntar pra você, você não achou uma vila por aí que eu tô atrás de um villager, cara. Vila? Tá, pera aí. Eu não sei se tem villager, mas eu vi uma vila. Foi na hora que eu peguei esse sino aqui, ó. Ah, é verdade, aqui tem um sino. Ela é bem nessa direção aqui, Raul. Hum, caraca, velho. Essa aqui é ela toda vida, você vai ver como uma prainha. Você entra nessa prainha misturada com o bioma de planície e vai ter uma vila lá. Cara, que bom, porque eu falei com o Apu e ele falou pra mim pra lá. Então, quer dizer, tem uma vila pra lá e uma vila pra cá. Nossa, assombrando opção, né? Ó, por falar isso, você viu o Tuguinho? Eu queria falar com ele. Ih, cara, você também, cara. Ó, o Tuguinho, cara, ele tá escondendo uma coisa da gente. Eu tenho que falar, o servidor tem que saber, não adianta, tá ligado? Hum, me conte, me conte. Ele achou uma coisa muito estranha e ele tá escondendo de todo mundo. Por sorte, ele me mostrou, cara, mas ó, eu não sei nem como explicar isso pra você, LG. Eu tô marcando um grupo, já falei com o Phantom, já falei com o Foca. E se tu quiser, daqui a cinco minutos você me encontra lá na frente da casa do Tuguinho. Ele não tá falando da habilidade dele, né? Não, cara, não, a habilidade dele eu nem sei qual é e, mano, não é, é muito além disso. Mas, ó, você precisa ver com seus próprios olhos. Tá? Daqui cinco minutos aonde? Na frente da casa do Tuguinho, é do lado da casa do Foca, aqui pra trás. Tá, tá. A gente se encontra. A gente já tem um pequeno grupo pra tentar forçar a entrada, porque parece que ele já fortificou tudo lá. E ele tá assim de conchavo com a Poo, cara. Eles estão escondendo um segredo, né, gente? Ele tem um segredo, mas isso é bom ou ruim? Pelo jeito que ele fala, é péssimo. Eu já vi. Eu vou confessar pra você que eu já vi e eu não consegui identificar o que é, mas me deu um calafrio que eu saí de lá correndo, LG. Você já viu, então? Já. Vocês precisam ver com os próprios olhos. Tá, beleza. Então eu te vejo lá em cinco minutos. Tchau, tchau. Tá, me encontra lá em cinco minutos. Aqui é cinco minutos, hein? Sem falta. Tá, fechou, fechou. Peraí, será que isso é alguma coisa a ver com aquilo ali? Eu acho que era uma punida de tempo, mas aparentemente é alguma coisa que a gente tem que tomar cuidado, então. Ou é aquele castelo ali? Bom, vamos esperar da hora do encontro do House e a gente resolve isso. Aí, gente, vem, 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 gente. É aqui, ó. Olha, ele construiu até um negócio em cima aqui, ó. Vem ver se você tem que ver isso. Mano do céu! Não, não, não. O que que é isso? Vamos, House, vamos, House. Vamos entrar, vamos entrar. Não, 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 não. Não é pra entrar, não, gente. Todo mundo tem que ver isso, cara. Abre aí pra nós ver. O seu pedão inteiro precisa ver. Não, a puta é ruim. Não, não, isso aqui é uma área restrita. Afastem-se, por favor. Não é pra chegar perto, não, galera. Isso aqui é a base do Tuguin. Sai fora, sai fora, sai fora. Vocês tem que ver isso, gente. Tudo tem que saber. Vai, circulando, pessoal. Circulando, pessoal. Circulando, pessoal. Não, não, não. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tuguin, ferrou, mano. Ferrou, o pessoal desceu tudo. Me segue, eu tenho um atalho. Vem cá, vem cá. Dá pra chegar primeiro que eles. Vamos impedir eles, rápido, rápido. Tá, tá, bora, 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 bora. Acho que é por aqui, por aqui. Calma, calma. Aqui, aqui, aqui. Vamos lá, pessoal. É aqui, ó. Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Mano, eles estão vendo por aqui. Vocês precisam ver se o Zeco. Mostra, velho. Cadê, cadê? Cadê? Cadê, ó. Vai, 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 vai. Ele tá louco, velho. Para, todo mundo. Vai, vai, vai. Calma aí, deixa a gente ver o negócio. Ah, pô, impede eles de algum jeito. Ele tá louco. Ó, gente, não é bom se se aproximar daqui, não, velho. É perigoso. Sai todo mundo, senão eu vou explodir tudo. Ó, ó, oferta maneira. Cinco biscoitos, se a gente ver. Cinco. Não. Dezoito pão, dezoito pão. Dois diamantes, dois diamantes. Vocês estão tudo com habilidade aqui. Vocês não vão... Mano, vai... Todos os itens do Foca pra gente entrar. Não, que é isso? Ô, sai fora. A gente dá o Foca. Pode ficar com o Foca. É, a gente dá o Foca. Vamos entrar, mano. Vamos entrar. Gente, que isso? Tchau, 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 tchau. Sai, 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 sai. Vai, 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 vai. Pode ficar com o Foca. Pode ficar com o Foca. Ah, não me deixe pra trás. Ah, então bota água pra nós sair. Vai, vai, bota água. Velho, eu vou pôr daqui, cara. Mano, vocês ainda ouviram esse barulho também? Mano, eu ouvi, velho. Que barulho bizarro. Mano, parecia um monstro. Eu nunca vi esse barulho antes, cara. Nossa, que coisa horrorosa. Não, pior que eu fui lá só por curiosidade, que eu vi todo mundo indo e eu não faço ideia do que vocês estão indo fazer lá. Mano, a minha dúvida é o seguinte. Aquilo já estava ali ou eles criaram? E eles estão sem armadura. Estou só com aquela roupinha meio que trefe lá de radiação, né? Mano... Será que eles domaram um bicho? Será que é um bicho? Deixa eu falar pra vocês que eu já vi. O que é? O que é, velho? O que é? Não sei explicar. Vocês têm que ver com os próprios olhos. Não tem como explicar. E outra, o Tuguin falou que foi achado. A gente derrota aquilo com machado, picareta, espada, luneta, o quê? Cara, eu queria muito, muito saber, muito te ajudar, LG, mas eu não faço ideia do que é aquilo, cara. Eu nunca vi na minha vida algo completamente desconhecido, cara. Não sei o que é... Mas aquilo é vivo? Eu acho que sim. Como assim que não está vivo, velho? Pera, pera, pera. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Calma aí, calma aí. Vamos se unir e vamos se equipar e pensar em alguma coisa para acabar com isso. Vamos formar uma aliança. O que vocês acham? Eu acho uma ideia, eu acho uma ideia. Mas precisa do nome. Eu tenho uma ideia. Fala. Aliança Biscoito. É isso. Boa, boa. Por que o Foca não quer pegar o dele? Foi mal não saber que era para mim, velho. Temos um traidor? Temos um traidor já? Não, como assim, velho? Nem sei o que é aquele troço ainda. Tá, aliança secreta, aliança biscoito, hein? Só nós quatro, hein? Por enquanto, né? Beleza, beleza. Ó, se a gente quiser se chamar para ninguém ouvir o desconfiado do nosso negócio, vamos criar algum som para chamar os outros. Tem alguma ideia, Phantom? Ahn, a gente pode gritar tipo assim. Ah, eles estão vindo! Que tal? Boa, 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 boa. Gostei, gostei. Tá. Ó, eu acho que o sinal mais sutil, galera. É só fazer só assim, ó. Ué, bota na mão e tirar o biscoito. Mas se eu tiver de costa, vou estar vendo você colocando o biscoito na mão? Não, vai ter que ser na mão. Faz assim, joga o biscoito para cima. Mas tem alguém que pode pegar. Pera, pera, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Vai assim, ó. E pronto. Tem o barulho e tem o efeito visual. Faz aí o seu blé aí, ó. Ah, não, eu faço o blé. Não, me lembro disso. Boa! É isso, hein, ó. Mostrou o biscoito, fez o barulho, é porque é sobre aquilo. Ó, mas eu digo uma coisa, mano. Eu vou tentar e descobrir o que é isso daí, porque eu fiquei muito curioso com isso, mano. Na moral. Toma cuidado, cara. Você viu de perto, eles estavam usando roupa especial. Você viu o barulho. Toma muito cuidado. Eu não suportei olhar 10 segundos e sair correndo, velho. Foca, pode ser... Não, você tá de ferro. Eu tô com muito curioso, velho. Pessoal, pessoal. Você tá de ferro, não é... Você pode até morrer se você for assim. A gente tem que estar mais preparado, Foca. É, nem todo nível você tá, por sinal, né? Então, só um pedacinho. Ó, vamos se separar por agora, vamos se equipar e depois a gente conversar. Pode ser? Pode ser, pode ser. De um local de encontro, que a casa do Foca não tem nem telhado completo. A gente tem que fazer uma base secreta. Isso. Uma boa. Uma base secreta da organização biscoito. E ela tem que ser forte e um biscoito. Ô, cara. Tá, adeus, 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 adeus.